Oi pessoal, bom dia. Hoje é sábado aqui no Japão e a gente veio fazer um passeio, que é a nossa folga. E a gente veio aqui em Satsu. A gente veio para ver um vulcão, mas ele está desativado. E é mó bonito. A gente tem uma subida aqui, bem legal. Vou tentar mostrar um pouquinho. Gente, que subidinha é essa daqui? Olha lá embaixo. Não sabia que era uma subida assim. Já estou de língua para fora. É nóis. Vamos que vamos. Pessoal, chegamos aqui no Monte Jireme. E olha que lindo, atrás de mim, a paisagem. Muito lindo. Valeu super a pena. Tinha uma subidinha meia chata, mas valeu muito a pena. Muito lindo. Lindo, né? Olha, que maravilha. Uh, é nóis. Eu e a Sandrinha aqui no Monte Chirani. Que da hora, né? Muito legal. Vamos embora agora, mas não dá nem vontade de ir embora. É tão lindo que é o lugar. A água azulzinha. Mas está frio. E olha que aqui é verão no Japão. Mas está um frio aqui em cima, porque é bem alto. E aí a gente vai embora, né? Porque tem que ir embora. Aí eu vou mostrando para vocês a descidinha. É isso aí. Aqui é a descida, ó. É um caminho. Todo de zigue-zague. E aí a gente vai descendo. E eu vou mostrando para vocês a paisagem. É bem bonitinho, ó. Lá embaixo. Tem um rio. E é isso aí. Vamos embora. Ó, todo mundo fazendo drone, tirando foto. Gente, olha que legal. Esse caminho. Que tem aí para dar ali no lago. É do outro lado do Monte Shirani. Mas é no mesmo lugar, mas aqui é do outro lado. Ai, que bonitinho. Uma escadinha, ó. E lá tem um lago. Muito fofo. Lindo. Pessoal, essa cidade que a gente vê aqui em Cusacuã. Cusacuã é muito linda. Eu vou gravar para vocês. É muito linda. Olha esse templo, que lindo. Gente, estou encantada com esse lugar. É bem tradicional, sabe? Bem Japão. E o pessoal está com roupa típica, ó. Olha que legal. Sabe que eu tô a louca do templo agora, né? Aí, tudo quanto é tempo que eu vejo, Então, estou eu lá. Adoro. Pessoal, que lugar lindo. De pensar que isso daqui fica duas horas de casa e eu nunca vim. É muito lindo. E eu acho que no inverno deve ser mais gostoso ainda, Porque é tudo onsen. E deve ser muito gostoso entrar na água quente no inverno E colocar os pés ali na... Ou pelo menos colocar os pés na água. Muito gostoso. E até a próxima.